O que é aprendizagem baseada em problemas? É um método de aprendizagem que tem por base a utilização de problemas como ponto de partida para aquisição e integração de novos conhecimentos. A gente vai ver em outros momentos que não necessariamente o problema é sempre o ponto de partida, ele pode surgir depois. Mas essa é uma definição tradicional de que quando eu vou trabalhar aprendizagem baseada em problemas eu tenho um problema para organizar o conteúdo que vai ser trabalhado. Mas não é simplesmente qualquer problema, certo? Não é assim, que time de futebol você torce? E aí quer uma resposta sim ou não? Esses problemas precisam ser complexos, eles são baseados no mundo real. No caso da medicina, por exemplo, em vez de decorar as partes do corpo, os sistemas que estão ali na morfologia, o sistema locomotor, seja lá o que for, nós vamos estudar a dinâmica desses processos no mundo real. Por exemplo, do joelho, como que o joelho se movimenta. E tem uma série de fatores biofisiológicos, emocionais, que interferem nesse processo. E aí E aí E aí E aí